Olha só, o jornal agora é sério, mais uma vez um carro de uma seguradora, ele atravanca a JK de Oliveira pra executar o serviço dele. Olha só, uma cidade sem dono. E aí? O que você acha de uma situação dessa época? Complicado, hein? A seguradora atravanca a rua, e aí? Complicado. Olha só, mais uma vez, agora a ProSegur. Segura a hora. Olha só, e aí, Marcio? Oi, Marcio. Oi, Marcio. Oi, Marcio. Tô gravando o traço aí, pô. Os caras é o dono da rua agora? Olha só, os donos da rua. Cidade sem dono, né, filho? Fazer o quê, né? Olha aqui. Uma cidade sem morrozinho. O que tu acha disso aí? Ah, ô, você também tem que parar ali, mas tá... É, ué, não é? Você vai parar pra fazer algum servicinho? Pode parar, pode parar ali. A tramanta pode parar ali. Que fase, cara. Marronzinho? Marronzinho aqui só tem eu aqui de marronzinho, filho, nessa cidade. Ai, caramba. Marronzinho aqui. 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 Olha só, portanto é isso A Procevur tem exclusividade Aqui no trabalho A JK de Oliveira A JK de Oliveira